Música Transforma o lixo se produtos no bifurac no iha valor econômico. A tua ten informação, tu irmei a companhia de portais em NBXMN preparona. Liso com material resto usi se san ruma, ne bela usa ona, e a lixo orgánico, non orgánico. Liso orgánico, ma que lixo sira, ne be fácil atu dodok la lais, hanessa a itahan, lixo toshnya, no se luctan. Liso non orgánico, ma que lixo ne be la fácil atu dodok, no precisa tempo naru, ha fuén bele dodok, hanessan plástico, kaleng, no se luctan. Liso idéntico, ho bua truma, ne be fuér, no sa san resto sira, ne be be le fu impactu ba saudi, mai be i he ma balu fu importancia ba lixo, ho di bucatuir sa san resto sira, recolha ho si li su fatin. Nune, be le fanfali i ha fatin acolhamento li su niang, ka fatin tetu besiat ho di retanousan. Zuzé de Jesus, ho tinan tolu nuluresin rua, hela i ho komoro tasitolo dili, durante tinangida ona halau servisuh haliburlisu sira, i hatibar batetu, ho di sustenta necesidade familia niang. Antes atuhau servisuh, Zuzé ho ni kolega sira, sempre usa ropa prevenção niang, atunune bele protezi sira niang. Dia masa, ho lata, ho kalen, ho riti, apaan? Apaan ini dia? Panya sira, nene be bestuanya ni, tetu basina ho, kutena kompani asir perangsa, si tetaneti kumelaran, si dadi lor lorong. Si dadi lorong. Lorong nami gili, masa, bela metan, sumbo sates tenga. Paan se, dependek ilu. Se, kailu, kaila limazen, limazen. Miratihan se, umbira metan la pan dolar. Helio, korea, hela yasuku komoro, aldean morisuhon, hanesan, trabalhador, iha compaña balong, aproveita tempo livre, hodi haliburlisu sira, iha bairu morisuhon komoro, hafuen, noribatetu, iha compaña, nebe makne servisuhu baha. Hauhi li masa, iha det bairu larane, ansa masa, karves, hau hiltumbo, beben keel serne, ansa ser soe, iha benen, hau hili. Hareba, iha compaña mosbe, precize buat serne, hau moza, ne, diakliutam, para be, bela azura ha, hamenos, foyer iha dele. Iha Timor-Leste, iha compaña balong, nebe mak iha iniciativa, hodi halor, reciclase, bali su sira, saiba produto, nebe furak, no iha valor econômico, ho objetivo, atorreduz li su, iha capital di li. Actividade, recolhe li su, ne, la, os iha tibardeit, mai, bemos, iha dililara, nebe lao, durante, tinan lima ona. Proceso reciclase, nebe, que acontece iha ne, banjira, disu oto, mai, itase tetu, depo, susi tetu, ne, ma kita, comence, bafali, fatin, bolo, hafai, ita hafai tuir, aluminium, ba aluminium, besi, dos, suratahan, plástico, e, depo, si itafai, plástico, ita, ba dulas, dulas ototia, plástico, nebe, sae, produtu, ba pavimento, ho, papilato, ho, triplex, su, si plástico. Plástico, nebe, si, utiliza, ho, dihalo, produção, ne, foti, si, si, ni, cliente, no, si, ni, funcionare, si, si, nebe, cada semana, sempre, lori, ba sir, ni, fa, ni, servizu, ho, plástico, tonelada, rua, katolu, ho, si, chile, tam, si, hamoh, si, ne, bayro, si, ne, humah, amipo, in intensivituan, ans, foito, amb, a, colega, balu, nebe, ke, amia, juda, transporte, tutulaba, pa, coleta, ser, humah, eh, bahira, si, ratal, li, su, plastic, barak, ser, contacto, ami, ami, va, foli, nebe, ke, amia, fa, sa, Ajuda a Cireneba, bolu plástico número 2, o plástico de todos, aonde são bali, aonde são bimolifatin, olifatin, a cada tonelada é 80 dólares. A água, a cada tonelada é 20 dólares, 40 dólares. A água, a água, a água, é 20 cada tonelada. Mas a gente tem iniciativa para ajudar a Cireneba, para ajudar a gente a fazer a produção. A fábrica da fábrica, a água é plástico. A plástico é a produção, mas a gente tem que fazer a produção. Mas além disso, a gente tem que fazer a suratahã, a gás, a aluminium, a base de água, ou a cartão de juros, a gente tem que produzir a papelão. Quando a DCA é a aluminium, a gente tem que fazer a companhia de Balo de Laran, a gente tem que exportar. É o único plástico, mas a gente tem que fazer a reciclagem, sem produtos, não é? A gente tem que fazer a produção. E a plano, a futuro, a gente parte a companhia Nianmos, pronto a torrar a produção, e a município de Sira. A gente tem que reduzir lixo, liu-liu, lixo plástico, e a Timor Laran Tomac. A gente tem que fazer a nação Timor-Leste, a gente tem que fazer a plástico, caseiro plástico. A futuro, a gente tem que fazer a produção. A gente tem que fazer o serviço, a gente tem que fazer a produção, a gente tem que fazer a produção, a gente tem que fazer o serviço. A gente tem que fazer a produção, e a gente tem que fazer o serviço. o serviço muito leio e tabela húsi tênia uma laranita halo se reciclagem e depois itabem lorimai a minha facilidade ou contacto a mim a me bela bafoti e itabela usi liso liso neve que ita soja viu itabela halofilha fali produto neve que utiliza a usava jardim ou usava dala dala olá laofati itabela takadidin anessa neve a minha latina usi liso plástico beleredu sai produto nezan pavimento no papilão k triplex papilão atu halo pavimento precisa material nessa plástico botirraho carraigene no banira atu halo papilão ou triplex plástico precisa material sida e bem mais rússi liso plástico sida produto pavimento hau produz e atina rinunrua sanuluresin sia no produto pavilão k triplex plástico hau produz e atina rinunrua ronuluresin tolu to agora da daunê produtu ruane usa ona ia projeto governo ea cristo rei uma upfi jardim tassi bunfarol jardim bezei habibi residência vaticano parqueira em função pública matadoro nomos comunidade balon sosa rui usa baia sirania uma equipa cobertura gmn e aí e aí e aí